Bom dia família Colorjean, salve salve Rafael Shining na área, sextou, é hoje, chegou o grande dia, bora acompanhar o passo a passo do meu trabalho, arte em casa, esse projeto maneiríssimo, certo? É hoje, bora, acompanha aqui na página da Colorjean, vai tá rolando muita arte, muito grafite, chega, bora rapaziada! Oh boy, this shit, baby Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí 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 Salve, salve, família Colurgim. Então, venho aqui e quero passar um pouquinho mais pra vocês do que rolou no meu trabalho hoje, né? Aqui na Arte em Casa. O que que tá rolando na real, né? Na verdade. É o seguinte, eu queria falar um pouco pra vocês de como é que foi a preparação do comecinho, onde eu tive que dar uma boa lavada no piso, né? Porque ele tava um pouquinho sujo. E aí eu dei uma preparada, uma boa lavada e tal, uma varrida legal pra poder mandar a arte. E aí eu usei em torno de umas 10 cores diferentes. Acredito que umas 10 latas de spray por aí, 15, né? Porque rendeu bastante, na verdade, apesar de ser no chão. E lembrar também vocês pra chacoalhar bastante a latinha ali e não trabalhar com ela muito deitada. Tentar trabalhar com ela um pouco mais de lado, um pouco mais inclinada, pra poder funcionar legal a válvula, tá? Que inclusive tá muito... Então, galera, e como eu tava falando anteriormente, o pigmento, a fórmula nova, tá com uma cobertura muito boa. Porque, como vocês podem ver, eu pintei o piso. E por tá pintando no piso e ele puxar muita tinta, por não tá muito... Muito... Vamos dizer assim, eu lavei, passei uma tinta de base, mas não tava 100% preparado, assim, pra receber o spray. E olha só como é que ficou legal. Pegou muito bem o spray, tá? A tinta, o pigmento, conseguiu, né? Colorir legal o piso. E aí fala assim, eu misturo um pouco das minhas técnicas, eu coloco um pouco de rolo, um pouco de pincel, vou pintando, vou dando umas esfumaçadas, faço uns traços, faço alguns detalhes no spray. Então, família, e aqui é o seguinte, como vocês podem ver, eu usei bastante cor, né? Só nesse pequeno espaço aqui, vocês conseguem ver uma, duas, três, quatro, cinco, seis, um monte, dez cores, não sei. Aí vai misturando todas as cores, vai ficando uma coisa muito doida. E tá aí. E as técnicas também. Spray, pincel, rolo, splash de tinta, água, né? Então, espero que esteja legal mesmo.